Olá a todos. Vamos falar hoje de um recurso que vai deixar suas performances mais exclusivas. O Master Effect. Como aplicar efeitos em tempo real. Além dos dois processadores de efeito que você pode configurar para cada kit, você conta com o Master Effect no SPD-SX, que são efeitos em tempo real que você pode aplicar no seu kit inteiro. Ele vem configurado com filtro, delay, subloop e um quarto botão, que você pode associar qualquer um efeito interno do SPD-SX. Para a gente entender um pouco mais, a gente vai em Quick Menu até Master Effect e a gente vai ver as possibilidades de configuração do filtro, que você pode alterar o tipo do filtro, delay é a mesma coisa, subloop e o FX que você vai associar o efeito que você quiser. Uma configuração avançada de cada um deles, você pode alcançar aqui no Quick Menu de novo, Master Effect Edit, que você tem mais detalhes de cada configuração. Além disso, você tem dois botões que você faz ajustes em tempo real de configurações de cada um dos efeitos. No delay, por exemplo, o meu primeiro botão é o volume do efeito. E o segundo botão é a quantidade de repetições, o feedback do delay. É uma ferramenta muito útil, que eu tenho certeza que você vai usar bastante no seu SPD-SX. Grande abraço, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.